Alexandre XR-E200 Acompanhe a nossa viagem até Piranhas Entre escada Pernambuco e Piranhas Alagoas Essa é uma sequência de vídeos De passeio de moto Show de bola, vê que paisagem massa Ribeirão Eu acordei hoje com muita enjua Mulheres e seus hormônios Mulheres e seus hormônios Acordei de paime paimo Não conseguiu dormir bem Dormiu bem não? Oi? Dormiu bem não? Eu não, fiquei acordando de paime paimo Teve uma hora que deu calor menino Ah mas foi você que pediu para regular o ar para 24 graus O da gente a gente não sente calor com 24 graus Porque o da gente é... Ele é inverter Ele sempre fica funcionando na temperatura ideal Ela disse que no mil no 17 Aí aquele lá do Maristela ele não é inverter Aí ele esquenta e esfria, esquenta e esfria Aí você acaba acordando É por isso que ela usa no talo O ar funcionado no talo e... Aí compensa com o edredor Muita colorição não é não? É, ali é... Essa fumaça é vapor d'água Quando a fumaça é branca é mais vapor d'água Aí quando ela aparece preta ou marrom é que... Que tem fuligem Capaceto com a viseira escura... A viseira não, óculos de sol né É muito bom, porque aí quando você bate no sol Você usa ele É mais confortável Exatamente, bem mais confortável E aí Quando aquele réu quebrou Eu fiquei usando... Um que não tinha O óculos solar Aí todo dia de manhã Que pegava o sol assim Era ruim demais Estava afuscado Aí depois que eu comprei isso aqui Aí... Show de bola Vamos lá Foi É pra ajudar aqui o acelerador A descansar a mão, ó Não preciso fazer força no acelerador Só encostar Aí com isso eu não fico com a mão durmente Mais um item de conforto O que é que acho que estou fazendo Mais um item de conforto É pra fazer uma coisa uma coisa de amor É uma coisa de conforto É uma coisa de conforto É uma coisa de conforto Está com muito bastante É uma coisa de conforto É um jeito que eu tenho É um dia de conforto É um dia E um dia Um dia E puto aviarze Conosco Mais paisagens da Mata Sul de Pernambuco Estrada livre Ah, mas tu tava falando no vídeo Tô falando no vídeo Oi? Tô falando no vídeo Ah Esse capacete só tem uma coisa ruim É muito pesado É, o health ele é 1,8 kg Aham, pesado demais ele Mas é confortável Aí esse LS2 é, se não me engano, 1,2 kg 1,2 kg de alguma coisa Bem leve Aí depois desse health aí Comprar um LS2 também Acho que a calça jeans, ela também ajuda um pouquinho Mais conforto Né? É A gente foi tentar comprar a calça A calça que compõe o blusão também Do mesmo tipo, né? Da... Mas só que nenhuma deu na gente Porque tem estatura baixa A estatura da gente é baixa Não, não Aí aquela proteção do joelho Ficava no meio da canela E lá na loja desse cara não tinha não? Lembra não A gente testou todas as marcas que tinha Todos os modelos, todos os tamanhos E nenhum deu Tem fiscalização, vê? Aí na frente, ó O carro passou, ó Mas isso aqui não é radar não Ou é? É Ela tem câmera, é radar Mas é radar de 100 Normalmente É no limite da rodovia Só que tá faltando a placa ali Se tinha antes dela eu não reparei E eu fiquei também preocupada de tu querer ir pra A Bahia Por conta também de... Já pensou Só eu e tu Nessa moto Inventa daquele problema lá onde... Que não tá com a peça original, tá? Tá, é original Mas mesmo assim, né? Já foi pra reparo Mas... Não é problema Aí só é medo Já foi considerado o freio, o traseiro E o medo também que eu fiquei É Deus do libido Passar mal Eu sozinha não tem ninguém Sem dinheiro nem nada Se for pensar nisso Se for pensar nisso a gente nem sai de casa Oi? Se for ficar pensando assim a gente nem sai de casa Não menino, eu sei Não sai nem pra trabalhar Não sai nem pra trabalhar Eu tô dizendo assim, né? Tudo pra acontecer Imagina eu numa rodoviária numa pista Se o pneu ou alguma coisa imprecisa Só tu ir em cima da moto Aí eu vou ficar na BR Resolve É... Tem que pensar em tudo São 6 horas da manhã Uhum Eles vão estar a Paulo Afonso, né? Eu acho que sim É... Com as prainhas que tem A Maristela tava falando É... Não é tão longe não É 80km de lá Tá indo pra Piranha Aí Paulo Afonso fica a 80km de Piranha Já na... Já na Bahia Tem um remédio que o nome dele é TPM Ele é uma... Que nem uma jujuba Aí você toma ele... Meniza o sintoma da TPM C? C? Não é? Cadê? Não é? C? Não é? C? Não é? 10 e? 5 e? 15 e? 7 e? 6 e? 21 e? No! Essas são as curvas bonitas? Aham Ainda não gostam muito de curvas não, né? Você sabe, é moleque É do lado de Carmichia Tu consegue? Tu tá gravando aqui? Tô Ah tá Tu tá gravando e falando besteira? É Eu ia falar uma coisa, mas deixa falar Depois eu pergunto Eu vou fechar o vídeo aqui, já tem 11 minutos Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Fui